Música Nós estamos inseridos nesse evento, nessa atividade, há já alguns anos, há mais de sete anos a gente está fazendo, promovendo com os alunos esse momento de observar os resíduos sólidos que a gente encontra aqui na praia, que não faz parte, lógico, dessa paisagem e não é só uma coleta de lixo, a gente coleta o lixo, ajuda a manter a praia limpa por mais um tempo e analisa todos esses resíduos que a gente recolhe. Música Muito importante, principalmente porque é um desenvolvimento local, nós estamos tratando da área do entorno da escola e isso cria também um efeito de pertencimento e de simbolismo importante na relação com o local, com o desenvolvimento local com a questão hoje tão em pauta na sociedade, que é a questão da sustentabilidade e, portanto, vejo como, principalmente, como um efeito simbólico que permanecerá no imaginário desses jovens e que, quiçá, permaneça sempre. Música Eu acho muito divertido e bem interessante porque a gente está ajudando, reciclando e coletando lixo, que as pessoas jogam em lugares que são inadequados de jogar. Em vez de jogar no lixo, eles jogam na praia, nas ruas e tal. Música Música Arla, pra você, qual a importância de um evento como esse, o Clean Up Day? Na verdade, a gente sabe que toda mudança de comportamento vem desde a infância. Então, a partir da educação das famílias, participando em conjunto com as crianças na limpeza da praia, é só um pequeno gesto, gesto extremamente simbólico, para que essas mudanças sejam implementadas por toda a vida. Música O fato é que uma atitude como essa pode significar bastante na vida de uma criança. E com certeza, todas essas crianças vão exigir desses pais e dos outros adultos que conviverem com elas, uma postura diferente. Uma postura de respeito à natureza, uma postura de respeito ao ser humano, uma postura em prol da vida. Sustentabilidade é isso, é vida com qualidade e meio ambiente saudável. É isso aí. Música 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 Música